Item 10, processo 48.500, 20, 05, 2015, 57. Resultado da audiência pública nº 45 de 2015, instituída com vistas a acolher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta de revisão do Plano de Universalização Rural da CELG Distribuição S.A., da Companhia Energética do Piauí, das Centrais Elétricas de Rondônia e da Companhia de Eletricidade do Amapá, a partir de 2015. Diretor-Relator, doutor André Piptone. Senhoras e senhores diretores, este processo é análogo ao processo 11 de minha relatoria e do processo número 12 da relatoria doutor Jurosa. Então, em 28 de julho, este colegiado resolveu abrir a audiência pública nº 45 de 2015, no qual apresentou a proposta de revisão do Plano de Universalização das seguintes concessionárias da CELG, da CEPISA, da SEROM e da CEIA, todos a partir do ano de 2011. E, em decorrência dessa decisão, então, foi publicada a audiência pública 45 de 2015. Perdão, isso aqui é a partir desse período agora, não é 2011. Então, na audiência pública, foram recebidas duas contribuições, apesar de ser todo esse grupo de concessionárias, mas veio contribuições da CELG e da SEROM. E, após o período das contribuições, as preendências de regulação de serviços de distribuição, elaborou a nota técnica 97-2015, onde fez a análise das contribuições e a Procuradoria da ANEL conheceu das minutas de resolução e chancelou os atos. É o relatório. Procuradoria, a Procuradoria avistou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, senhores diretores, vou passar aqui ao parágrafo 11, que trata da CELG. A única contribuição recebida em relação à proposta de revisão do plano de universalização da CELG foi apresentada pela própria distribuidora, que solicitou a prorrogação para 2020 das metas de universalização rural e argumentou que haveria no cadastro solicitações e endereços iguais, mas com números de excursões diferentes, o que caracteriza solicitações distintas e justificaria as 26.470 solicitações contidas no cadastro e os pedidos de alteração das metas do plano de universalização rural e da distribuidora dos municípios por ano de universalização. E, diante dos argumentos apresentados, a Unidade Organizacional da ANEL, que é a SRD, recalculou o índice de atendimento por município e a tabela 1 apresenta a proposta inicial da distribuidora, que foi submetida à audiência pública. E, dessa maneira, a SRD recomendou que o município de Porteirão seja declarado universalizado na área rural, pois teve um índice de atendimento superior a 99%, e a área SRD, por entender impossível exigir da distribuidora novo planejamento para 2015, também recomendou que fosse acatada a proposta de se manter a meta de ligações com recursos próprios para 2015. E, para os atendimentos com recursos do PLPT, a meta é informada pelo MME. Para a 16, após avaliar a meta do PLPT, informada pelo MME e o histórico de atendimento, a superintendência igualmente opinou por aceitar a contribuição da CEL. Então, para os demais anos, diante do histórico de atendimento na área rural, o qualitativo total a ser atendido é de 26.470 ligações, e os contratos existentes do PLPT de 6.160 ligações. A SRD recomendou que fosse acatada parcialmente a contribuição da SEG para prorrogar o ano de universalização da área rural de 14 para 19. Julgam-se razoáveis os argumentos apresentados na nota técnica 97, razão pela qual deve-se aprovar a revisão das metas do plano de universalização rural e os prazos limites para a universalização rural nos municípios da CEL, conforme a tabela 2 e 3. Então, na tabela 3, eu trago, para terem uma sensibilidade, a velocidade com que vai ocorrer essa universalização. Então, a CEL já tem um município universalizado, com 38 que serão universalizados até 31 de dezembro, então nós já temos praticamente 39. Em 2016, serão outros 21. Em 2017, o desafio é grande, serão 94 municípios, e depois retorna ao patamar normal em 18, com praticamente 50, e 2019, com 34 municípios, sendo então em 2019 o ano em que os 237 municípios do Estado de Goiás estarão universalizados. No caso da CEROM, a concessionária argumentou que os casos apontados pela SRD na nota técnica 51 como duplicidade no cadastro, decorrendo do fato de que os domicílios previstos em projeto de assentamento ainda não executados, a localização indica o assentamento ou a região, mas seriam propriedades distintas. A distribuidora, após o novo levantamento dos projetos de assentamento no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e na FETAGRO, reapresentou o cadastro com 17.800 solicitações de ligação, por meio de redes convencionais e 1.808 por meio de sistema de geração de regiões isoladas, e solicitou que o ano-limite de universalização fosse então prorrogado de 14% para 18%. E a SRD, diante dos argumentos apresentados, recalculou o índice de atendimento por município, e a tabela 4 apresenta esse índice. Então, dessa maneira, recomenda-se que três municípios no estado, que seriam os municípios de Alto Alegre, Alto Paraíso e Santa Luzia, sejam declarados universalizados, porque tem índice de atendimento rural superior a 99%. Nada obstante, o elevado índice de atendimento rural a Serum propôs que o ano de alcance da universalização ocorra só em 2018 para Alto Alegre, 2016 para Alto Paraíso e 2018 para Santa Luzia. A SRD observou na nota TEC 97 que no caso do município de Santa Luzia, apesar da distribuidora prever a realização de ligações entre 15 e 18, não consta no cadastro encaminhado nenhuma solicitação na área rural a ser atendida. O que evidenciaria incongruência nas informações apresentadas para análise. Registrou ainda que o histórico de atendimento entre 2011 e 15 no município foi superior ao número de domicílios sem energia identificado no censo de IBGE de 2010. Em relação ao município de Alto Paraíso, a superintendência informou que consta no cadastro apenas duas solicitações não atendidas e recomendou, portanto, que tais municípios sejam, sim, declarados universalizados, com o que se concorda à luz das informações constantes dos autos. A SRD apontou ainda que a programação encaminhada pela distribuidora para atendimento às solicitações, conforme planilha meta por município, em diversos municípios, apesar de pequeno número de solicitações a serem atendidas, elas são espaçadas entre 15 e 18, o que em alguns casos acaba por postergar o ano limite de universalização rural, o que caracteriza procedimento inadequado e, portanto, desconforme com a resolução 563. E para os municípios de Alta Alegre, Parecis, Vale do Anari, nos quais a pequena quantidade de solicitação a ser atendida no sistema de geração, a SRD sugeriu que o ano limite para a universalização rural seja 2017. Aconselhou ainda acolher a proposta de universalização rural em 18 para outros 15 municípios, todos citados. Assim, para compatibilizar o ano de universalização rural dos municípios, a superintendência propôs o rearranjo das metas de atendimento com sistema de geração com 180 ligações em 2017 e 1628 em 2018. A SRD, por entender inviável exigir da distribuidora novo planejamento também para 2015, recomendou, então, acatar a proposta de que apenas os municípios de Cujubim e Rolim de Moro sejam universalizados em 2015, mantendo-se a meta de ligação com recursos próprios também conforme proposto pela Serum. Por observar que a meta do PLPT e o histórico de atendimento, a SRD, então, aconselhou a acatar a proposta da Serum para 2016, salvo para o município de Alto Paraíso, que, como visto, possui cadastro de apenas duas solicitações não atendidas e, portanto, já está declarado universalizado. Julga-se razoável os argumentos da nota técnica e aqui a gente apresenta também o escalonamento. Universalizado dois municípios em 15 mais 2, então, são 4, em 2016, 11, 2017, 22 e 2015, então, os 15 municípios, em 2018, os 15 municípios remanescentes, o que totaliza os 52 municípios do Estado. Já para o caso da CEA, a proposta de revisão do plano de universalização não recebeu contribuições e, por considerar adequada a análise da SRD, então, deve ser aprovado. E aqui tem quatro municípios universalizados, nenhum em 2015, 2016 serão dois e, em 2017, os 10 remanescentes. Na CIPIS, aconteceu a mesma coisa, não foi apresentada contribuição, então, a gente considera adequado a análise da SRD e, aqui é o escalonamento, vai ser universalizado em 2018, sendo 23 municípios já universalizados, 60 já, até agora, 31 de dezembro, então, são 83 no Estado. Tem um desafio grande de 16, que são 94 municípios, mais do que tudo que foi feito até hoje, aí 30 em 17 e 17 em 2018. Assim, senhores diretores, fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.20.05.2015, voto pela emissão de resolução homologatória para prorrogar para 2019 o limite de universalização rural para a CELG, para 2018 no caso da CEROM, para 2017 no caso da CEA e para 2018 no caso da CEPIS é o voto. Em discussão, em votação, com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e declaro que a diretoria decidiu conforme dispositivo lido pelo diretor e relator. Próximo item. Obrigado. Obrigado.